Nesta videoaula, nós estaremos apresentando os principais componentes da placa-mãe, e principalmente o nosso processador, que é a principal peça do nosso computador. Bem, nesse momento, estaremos apresentando as principais partes do computador. Então, eu tenho aqui a área de encaixe do meu processador, ou seja, o soquete. O soquete é identificado por um número, não importa o tipo de processador, importa que ele tenha aqui uma identificação que faz com que você compre o processador apropriado para aquele soquete. Nesse local, eu tenho o banco de memórias, que a gente chama de memória RAM. Eu tenho a ponte norte, que é onde controla alguns componentes do meu computador. Tenho as saídas PCI, slot da placa de vídeo, conexão da minha fonte ATX, as portas de entrada do meu HD, lembrando que esse HD é do tipo IDE, e HD é do tipo SATA. Bem, agora nós vamos falar sobre o processador. Observe que eu tenho três tipos de processadores aqui, não importa qual é a marca dos mesmos. Esse processador, para você encaixar na placa-mãe, ele tem um lado. Esse lado, ele está marcado aqui por uma identificação, que é o cuidado que você deve ter ao encaixar o processador no slot. Se você tiver dúvida, além de olhar essa identificação, você pode observar, na placa-mãe, que possui um chanfro, como é chamado, que é o local que você encaixa as pinagens. Então, essa seria a posição de encaixe do pino. Chanfro, identificação no processador. Depois que ele está com todos os pinos aparelhados ao slot, você deve baixar a alavanca. Lembre-se, se essa alavanca estiver solta, isso quer dizer que o processador também vai estar solto. Após fixar o processador, você perceba que tem aqui o elastômero. Se você não tiver, você tem que utilizar a pasta térmica. Lembrando que, esse processador, você só coloca um pingo de pasta térmica sobre ele. Não é necessário você passar em todo o local. Apenas um pingo de pasta térmica. Posiciona o cooler. De um lado, você vai ter que abaixar a trava, de forma que encaixe perfeitamente. Do outro lado, você vai ter que descer o encaixe. Encaixado, você gira a alavanca e fixa a parte da alavanca. Pronto. Nesse momento, você pode tocar no cooler, virar a placa e verificar se ela está bem encaixada. Bem, bem encaixado o cooler. Você vai procurar a conexão elétrica. Três pinos. De acordo com a conexão da fonte do cooler, porque ela pode ter quatro pinos. Conectou, a placa já está pronta para ir ao gabinete. Nesse instante, nós estaremos falando de um problema bastante clássico, que é a utilização da pasta térmica no cooler, que vai sobre o processador. Observem vocês que essa placa-mãe aqui, com o processador, ele está com excesso de pasta térmica. Isso não pode acontecer. A mesma pasta térmica que serve para poder diminuir o calor, ela vai fazer com que o próprio processador entre em curto. Nesse instante, eu apresento para vocês dois coolers, e que cada um deles tem o formato da pasta diferente um do outro. Bem, nesse tipo de cooler aqui, ele não tem pasta já inserido no mesmo. E o de cá, ele tem a pasta que a gente chama de elastômero, que nada mais é um adesivo, que você já insere direto sobre o processador. Nesse caso específico, eu tenho aqui, a pasta térmica que vem na caixinha do cooler, ou eu posso utilizar a pasta térmica que é comprada nas lojas. Observem vocês que o processador que está a seguir, o núcleo dele está com pasta térmica. Eu não posso, de forma nenhuma, deixar que aconteça o que aconteceu nessa placa. Bem, lembrando, o excesso de pasta também prejudica a utilização do mesmo processador. Então, vamos lá. Obrigado.